Um dia um menino chegou e olhou pro mar E veio me perguntar Sobre a vida de além mar Lá onde o vento que sopra Não faz calar A areia é o profundo mar Sua mãe está pra te guardar Naquele infinito azul ia mergulhar Nada seu pai encontrar Com ele tinha que falar São pássaros, flores vermelhas Há muito mar, canta o vento E faz chorar limpa tudo do lugar Lá onde a luz era total Absoluto, sem real Ouço seu riso, sua cor E abandono a minha dor Espumas, pedras, litoral Mergulho, fundo ancestral Caminhos de areia e sal De ro 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 da iê na Ei, era, ia De ro 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 da iê na Ei, era, ia Beam-a-la-la-la-la-la-la. �